Fala, torcida do Fogão! E aí, galera? Tudo bem com vocês, pessoal? Sextou, passando aqui para o vídeo da sexta-feira de manhã. Sim, eu vim de estreia, galera. Hoje de manhã eu não faço live, tenho compromisso, trabalho, escola. Estou dando aula, é essa hora aí que vocês estão vendo o vídeo. Estou dando aula, estou lá. Mas tem notícia. Sim, dia D para Tiquinho Soares. Será que essa novela, mais uma novela do Botafogo, acaba hoje? De acordo com o Bernardo Gentili, hoje acaba essa novela. E também o jornalista fala que o Botafogo também tem duas opções de centroavante caso o Tiquinho não venha a um otimismo dentro do clube, mas tem essas duas opções. Foi o que eu falei com vocês, tem nomes na mesa do Botafogo. Só não sei quais são os nomes. Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Meus amigos, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Chegou, galera? Beleza? Deixe o seu like, compartilhe aí esse vídeo e se inscreva no canal. Me ajudem a chegar a 25 mil inscritos. Botafogo mantém o otimismo por Tiquinho Soares, mas tem alternativas para a camisa 9. Botafogo deu um ultimato ao Olimpíacos por Tiquinho Soares. A resposta será dada nesta sexta-feira. E há confiança de que o final dessa novela seja feliz. John Textor tem boa relação com o presidente do clube grego. E há confiança de que a vontade do jogador pesará na decisão. No entanto, caso seja surpreendido negativamente, o Alvinego tem ao menos duas alternativas para mexer a camisa 9. Os nomes serão mantidos em sigilo nesse primeiro momento. Mas há nenhuma necessidade de criar uma pressão contra Tiquinho, que quer e tem feito de tudo para defender o Botafogo nos próximos dias. Pela falta de tempo, o Alvinego se viu na necessidade de dar um ultimato e até mesmo de iniciar algumas conversas com os jogadores que são alternativas a Tiquinho. Não é uma prática com a qual o Botafogo se sente confortável, mas o fim da janela de transferências colocou nessa situação. Claro que o torcedor do Botafogo quer saber quem são os jogadores que a diretoria mantém como alternativas. Mas a conclusão é de que seria cedo demais para soltar esses nomes. Qualquer novidade nesse sentido poderia colocar uma pressão desnecessária em Tiquinho, que está longe de ser o objetivo. Vamos lá, amigos. Cara, é verdade que o Botafogo não tem o que falar mesmo, não. São jogadores que foram oferecidos, mas só que aquilo que eu falo para vocês são oferecidos aqui e são oferecidos lá. Ofereceu para o Clube A, Clube B, Clube C e ofereceu para o Botafogo. Se o Botafogo ficar falando quem é o jogador, podem chegar outros clubes apenas para tumultuar e atrapalhar uma negociação. Eu acho que nesse momento é trabalhar calado. Na boa, mandou muito bem na contratação do Gabriel Pires, ninguém ficou sabendo. Quando a gente ficou sabendo, a contratação já estava fechada. E é isso. Volto a dizer, eu quero ser surpreendido. Mas há um otimismo que o Tiquinho Soares jogue no Botafogo. Só que é aquilo, a resposta tem que sair hoje no máximo. Eu acho que já era para ter saído a resposta. Porém, não estou na negociação, não sei como é que é. Meus amigos, o Botafogo se mantém otimista por fechar com o Tiquinho Soares hoje. Mas, de acordo com o Bernardo Gentili, temos duas opções na mesa do Botafogo. Sabia que tinha, não sabia quantas e não sei os nomes, não sei. Eu sei que tem opções aqui. Só que tem que fechar rapidamente, porque segunda-feira se encerra a janela. Espero que o Botafogo seja rápido e corra com isso. Vamos lá, mais um dia de treino. Espero, no decorrer do dia, vai sair os relacionados do jogo. Espero que o Marçal esteja, espero que o Rafael esteja, espero que o Vitor Sá esteja. Amanhã é um jogo muito importante, onde o Botafogo precisa ganhar. Amanhã, sábado, Botafogo e Atlético-Urênense. Para a nossa paz, cara. Uma vitória para selar a paz do Botafogo, para poder trabalhar bem. Para a semana que vem, o Danilo já poder jogar, o Gabriel Pires poder jogar, quem sabe esse camisa 9 já poder jogar. Mas, tudo passa por uma vitória amanhã. Então, Rafael, Vitor Sá, Marçal, tem que estar todos à disposição, para a gente conseguir uma grande vitória. Meus amigos, antes disso aí, deixe o seu like e se inscreva no canal. Fechou? Grande abraço, saudações a Vinegras. E, ó, fui! Valeu, galera!